Fala aí galera do You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é a Master P.A., sejam bem-vindos ao canal, e nesse vídeo aqui nós vamos estar jogando o Dandara, novo jogo indie que foi lançado na Steam, acredito eu que em algumas outras plataformas, eu estou jogando a versão da Steam, e eu comprei esse jogo, estava na promoção na semana do lançamento, se não me engano foi a 23 e alguns quebrados, se eu não estou enganado, e está ali, recomendamos fortemente jogar Dandara com o controle, então eu vou configurar meu controle aqui enquanto eu vou falando, né gráficos reduzidos idioma bababá bababá deixa eu ver se eu consigo ligar meu controlinho aqui né é opa boa tá aqui tá ligado né Dandara é um jogo indie não sei se eu cheguei a falar isso e vamos lá né eu assisti um videozinho de um trailer mas não assisti mais nada disso então vamos lá vamos jogar novo slot novo jogo novo slot maluco tem rola língua o sol já esteve em plena paz criação e intenção fundiam-se em crescimento e aprendizado mas como câncer uma ideia dourada cresceu o equilíbrio se quebrou e veio a opressão mas então no berço da criação uma nova esperança acordou saltar L mais A ah tá L de left deixa eu ver se eu posso ah não tem que ser com ah eu aponto e o jogo mesmo ele já ah left com x é atacar ah sim eu posso carregar aqui ó ah mas ela não vai muito longe tá beleza tá beleza com um gráfico bem 8 bits ah tem conquistas boa é um gráfico bem assim 16 bits né 16 8 bits pra frente que se anda dandara cheguei na portinha cheguei até meio rápido não sei se tem conquista de exploração do mapa e vamos ver o que que é isso aqui vila dos artistas vamos subir não não sobe dandara florestas primais não quero subir quero ir pra vila dos artistas tá beleza com o x é que é pra atacar então o tiro tem uma limitação toma toma e o maluco era rapidinho tá vila dos artistas centro da vila não posso ir pra lá eu tenho uma limitação de onde eu posso andar ou não tem uma limitação do raio opa me acertou toma já perdi dois corações já eu acho que isso aí não se destrói vai dandarinha beleza tem um maluquinho ali tomou boa gostei de como a câmera muda uma pequena pintura no chão apagada é difícil ver suas formas não dá pra andar por aqui eu só posso andar nessas paradas brancas opa tem um baúzão lá em cima vamos abrir mapa um pedaço de papel para lembrar dos caminhos tomados tá como que eu acesso o mapa tá ali em cima tem algum botão para acessar o mapa mas eu não tô entendendo qual que é não qual deve deixa eu ver select é select o meu controle aqui é select que eu tô usando um controle que não é o de xbox maneiro como como ela mexe ela brinca com a realidade né pra se pra fazer o teletransporte e tal e ó aqui vai ter que ser rápido tem uma pintura ali uma caixa volta volta do andarinho ah tomei caiu no esquecimento fim do jogo tá eu fui pelo lado errado o bom que é só jogar pra um lado e ela já já marca nela segue a marquinha verde beleza eu vou tentar ir mais rápido agora como eu fui por cima não tem muita diferença não passei rapidinho aqui agora nem saber que aqueles spins ali eles ih tem uma cabana aqui hein bandeira chiada campo da criação dandara ah tem como melhorar a vida dela tem como ver o glossário beleza vamos lá pra pra vila dos artistas de novo tomou tomou foi beleza aqui tem que vir por aqui e tal eu posso ficar sem matar o cara ai ela fica flutuando ela toma um hit fica flutuando legal tá tem que prestar um pouco mais de atenção sai ah quase ali eu já abri o baú simbora simbora hum tá da outra vez acho que eu vim pra cá não foi olha vira ali é foi por aqui que eu fui ali onde eu tô lesões graves pô e agora eu te peguei pô pegar o baú o que que tem aqui dentro uma bola essência do sal use perto do seu coração e recupere suas forças boa uma poçãozinha de cura partiu pô tem alguém lançando alguma bola de algum bagulho aí ai 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 usa o bagulho do sal aí danara coé coé ai 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 cara tem que tomar cuidado tem que tomar muito cuidado com com esse negócio de ficar indo e voltando várias vezes ah guardei minha essência do sal ali ó tá tô pegando eu acho que eu tô pegando o jeito toma 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 ó apagada difícil ver suas formas beleza pô eu bati em cima do negócio que idiota tomar cuidado pra onde essas setas apontam eu tenho um salzinho ali parece que tem vida infinita né ah mano que isso bati sem querer eu vou acabar morrendo de novo o jogo é bem interessante bem bem feito tem tem seu nível de desafio né uou ah cara tá vamos lá de novo opa consegui na boa carrega aí Dandara tem que dar pra aumentar esse o range do golpe se der pra aumentar vai ser legal pegou agora agora foi de boa tá aqui eu vou tem que tomar muito cuidado esperar aquilo ali passar mira pra cima cara mira pra cima foi boa tá aqui eu já peguei né então partiu tá cheguei na parte da bolinha tomou isso aqui me lembra Metroid boa garoto boa moleque bora Dandara casa da Tarsila beleza vamos lá uma pequena pintura ué essa daqui que é a Tarsila ah linda essa é a Tarsila ah linda tão linda você deve ser Dandara viu terrível exército eu daria lá fora né não é bem uma recepção calorosa isso daqui parece um deixa eu ver se o meu mouse vai aparecer não né essa Tarsila ela parece uma uma escultura se eu não me engano uma pintura tem alguma coisa referente a isso é um easter egg de alguma coisa sinto muito que esteja vendo o lado da criação assim a gente tem se escondido em nossas casas esperando pelo pior até que nós todos sentimos você chegar mas eu não tinha certeza precisava te ver agora você está aqui então vai ajudar já tive uma ideia vou reacender minhas pinturas com meus pincéis e minhas cores beleza vamos ver o que ela tem aqui para mostrar ah são passagens tá entendi mais ou menos como é que é o treco aqui tinha que passar rapidinho assim a Tarsila meio que criou uma uma passagem né esses blocos eles ficam móveis tem que quebrar isso aqui quebra boa partiu tá tem um cantinho aqui para eu ir mas eu não sei para onde eu vou poder ir depois acho que é só até aqui só né até eu ter algum poder que destrua esses bichos aí grande caminhada tem um negócio para cá e tem uma seta apontando para cá deixa eu ver como é o que acontece se eu vier para cá vem por aqui vou vou dar uma ignorada no caminho Rose Tristeza não sei o que seria isso Poço da Tinta ah eu sei acabei voltando é isso acabei voltando era aqui que aqueles aquela pintura estava meio meio ruim eu não podia mexer beleza estou de volta aqui para onde eu deveria ter ido ai saí na hora ah se não vai se não pega aperta ele ele não está mudando direito esperar ele chegar deixa eu ver ali pega mais ou menos pô bicho toma o tempo aí ai fui na cara dele demole e aqui para onde vai tem um boi aqui caverna de concreto meu poder ainda não quebra daqui tem uma cara bem de metroid né um jogo bem metroidvania interessante interessante opa tem uma cabaninha ali para mim bandeira chiada beleza vamos ver se dá para upar alguma coisa na dandara apelos de saia insuficiente beleza não dá ainda então vamos continuar aqui para onde eu vou se eu vier para cá opa opa templo da criação ué ué não não vi nada aqui estranho ó tem um baú aqui talvez esse baú seja a resposta nada mais por aqui acho que só era sal deixa eu voltar aqui eu acho que isso aqui é a área de chefe né então é não dá para fazer nada aqui não beleza mete pé então o caminho todo era mais para cá opa beleza tem um aqui eu tenho que pegar alguma habilidade avenida principal e lá olho doido tem que pegar alguma habilidade para poder quebrar aquilo lá esse concreto bora cadê tô aqui só segurando só ah tu vai voltar que eu sei ah cara pela ela ah não mano que isso que vacilo e eu volto sem nada só só com 11 eu tava com 500 e pouca será que eu recupero se eu encostar lá eu nunca reparei nisso vamos lá vou até lá vou encostar lá na não ali tem um inimigo que vai sair dali olha o meu corpo ali ó vem filho vem filho ah ah tomei esqueci que tinha aquele ali mas é isso a estratégia é essa é chamar a atenção desse olho aí mandar ele vir aqui atrás de mim e pronto enganar ele aqui tem que ficar de olho pra ver se não vai aparecer outro ah pensei que ele ia quebrar o concreto opa deixa eu só tirar isso aqui que apareceu cadê ah já foi hum deixa eu usar esse sal aqui né pra ficar com a vida cheia foi desci beleza mercado central as plataformas estão se mexendo toma alguém atirando de baixo também uou que su ai olho safado me pegou desprevenido esse olho aqui vai ser um dos piores inimigos aqui isso aqui há uma caixinha de música no chão praticamente silenciosa um leve sussurro tenta chegar aos ouvidos bom deve ser de alguma outra pessoa aí que tá perdida por aí né igual a tarcisa lá sobe filhão tchau beleza show avenida principal toma senão você ia demorar muito pra chegar até onde eu tava ah remole e agora um tequinho só morre tem que refazer esse caminho todo aqui vai ser dureza vamos lá vamos lá dandara opa show tem que achar um acampamento avenida belo horizonte e lá e lá fechou eita fechou chefe vai vai dandara não se rende boa boa dandara boa ou é chefe ou é subchefe. Que isso, hein, mano? Não dá pra aumentar a vida dela aqui. Tá, eu queria muito saber onde é que tem um... Aqui tem uma porta. Casa do Tomás. Ou Tomás, né? O sol está surdo para minha música. Eu sinto que estou sumindo. Oi? Espera. Hum, você é Dandara, certo? Como entrou aqui? Você destruiu aquele monstro barulhento do exército eudariano lá fora? Liberdade? Hum... Gostei de como isso soa. Já sei o que fazer. Essa música é dos velhos tempos do sal. Beleza, vamos aqui, ó. Ih, garoto, escuta aí o som, o groove. Beleza. Ainda não tem como atravessar essas... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que achar um canto para salvar. Portão principal. Bom, nada aqui, né? Não vou nem tentar passar do outro lado para não arriscar perder life nem nada. Ah, sim, ó. Aqui era onde estava aquele negócio lá da caixinha de música e tal. Mano, pior que eu não lembro para onde é que estava o... O save. Porque eu realmente preciso dar uma salvada ali. Eu acho que não é por aqui, não, né? Avenida Belo Horizonte. Tá, eu acho que eu retornei. É, eu retornei. Porque aqui é a casa do Tomás. Aqui é para onde eu não fui. E lá. Show. Eu voltei, né? Só fiz só uma pequena... Vou ir por aqui. Mercado Central. Eu acho que ele... Ah, ele salva automaticamente mesmo. E tem um padrão para girar. Olha... Ah, o negócio gira. E tem um padrão para girar. Foi daqui que eu vim? Não lembro. Acho que não. Queria pelo menos poder aumentar a vida da Dandara. Daqui que sai aquele primeiro olho lá, doidão. Centro da vila. É, show. Bom, galera, tá aí. Isso daqui é o Dandara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no curtir. De comentar aqui embaixo. Dizer o que vocês acharam desse vídeo, do jogo. E eu vou continuar jogando. E se caso vocês quiserem assistir mais de Dandara aqui no canal, é só deixar aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de clicar no curtir. De comentar aqui embaixo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se ainda não tá inscrito no canal, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Falou!